Oh, aleluia Não fique desesperado, não Descanse o teu coração no Senhor Ele está no controle de tudo Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Me deixarás te levar Confir em ti Vai me descansar Confir em ti Lembrarás das promessas que eu te fiz Eu te vi Quando for impossível Lembrarás a mim Lembrarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Enquanto tudo vai bem Enquanto tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que sou teu Deus Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorar e se chorar e se chorar Confir em ti Se machucar e te chorar Lembrarás das promessas que eu te fiz Diz o Senhor Lembrarás que sou teu Pai ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio em ti, Senhor Eu confio em ti Eu confio em ti, Senhor Pai, eu confiarei 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 Confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei O que é isso? Confiarei, confiarei Confiarei, confiarei